E agora, gente, agora é aquela hora da verdade, é a hora que a gente vai provar. Olha, gente, olha só o queijinho que tá aqui. Uau! Bem, maravilha dos deuses, olha só. Bem, gente, eu já tô com água na boca, confesso que eu estou com água na boca, cheio de vontade de provar esse fusil maravilhoso. Bem, valeu a pena, gente. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, mais um dia super especial. Hoje é um daqueles dias que a gente não tem ideias para fazer comida, mas temos que fazer o almoço ou temos que fazer o jantar. Então é assim, o que eu vou preparar hoje? Nós temos aqui um fusil, gente, uma massa, uma pasta, uma pasta italiana, bem, deliciosa. Olha só, gente, maravilha. Olha, esse aqui do parafuso, olha, um fusil. Bem, o que a gente vai fazer? Para a gente fazer um almoço rápido, saboroso, delicioso, Vamos inventar agora um almoço maravilhoso ou um jantar especial. Então é assim, temos aqui o nosso fusil. Temos aqui, gente, aquela carne picada, aquela carne moída que sobrou, não é? Exatamente. Vamos aproveitar essa carne moída e a gente vai fazer junto com esse fusil. Bem, temos aqui dois ovos, gente, exatamente já estão cozidos. Então esse almoço vai sair super fácil e super rápido. E temos aqui brócolis, já estão cozidos e vai adiantar bastante o nosso almoço ou jantar maravilhoso. Então é isso que vamos fazer agora, vamos preparar esse macarrão, essa pasta, esse fusil, bem, da melhor maneira possível e super rápido. Gente, não vamos pensar muito e vamos começar a preparar o nosso fusil delicioso. Gente, vocês vão ver que vocês vão fazer uma vez, vão fazer sempre. Porque é o almoço, é o tipo de almoço rápido que a gente não tem muito o que pensar. Temos a carne moída, temos aqui os brócolis, temos os ovos e temos o nosso fusil maravilhoso. Vamos lá. Para quem tem o de paraquedas no meu canal, e não sabe aonde estamos, o gente vive com Portugal já há muito, 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 muitos, 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 muitos anos. Exatamente há muitos anos. E hoje vamos preparar um almoço super fácil ou um jantar maravilhoso. Gente, é rapidíssimo. Vamos lá. Bem, Anipa, já temos aqui o nosso fusil delicioso. Já temos aqui a água a ferver, olha só Exatamente, agora vamos colocar aqui todo o nosso cozido maravilhoso E vamos deixar que ele faça o cozimento da melhor maneira possível E a gente volta já já, vamos lá Bem amigos, temos aqui uma frigideira, exatamente E vamos colocar aqui a nossa carne moída Ou carne picada aqui em Portugal Vocês vão ver comigo, eu vou fazer já já, olha só Vamos colocar aqui a nossa carne moída Gente, quando sobra, exatamente A gente está fazendo aqui um almoço ou um jantar Assim que sobrou e a gente tem que fazer aquele almoço super rápido Ou jantar e a gente pega e olha, inventa É o que eu estou fazendo agora Estou inventando, gente, exatamente Colocamos aqui a nossa carne moída Temos aqui o nosso molho de tomate Olha só, gente, maravilha dos deuses Então assim amigos, essa carne moída já está temperada Já foi temperada e já está cozida Por isso é super fácil para a gente fazer A gente já colocou só o molho E agora vamos levar ao fogo Assim que ferver, eu vou preparar aqui Bem, vocês vão ver como maravilha vai ficar Gente, eu vou fazer um inventanço aqui Bem, vocês vão acompanhar comigo para esse almocinho delicioso E a gente volta já já, vamos lá Bem amigos, vamos ver como é que está a nossa pasta maravilhosa Maravilhosa, olha só, gente, olha o nosso fuzilho aqui, olha Está quase, 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 quase Ainda está quase, gente Vamos deixar aqui mais um pouquinho E a gente volta já já, vamos lá Olha só, maravilha, não? Bem amigos, voltamos E agora vamos para o próximo passo Do nosso delicioso fuzilho O que nós temos aqui? Os nossos brócolis O que nós vamos fazer com os nossos brócolis, gente? Nós vamos cortar assim, olha Já estão cozidos Já tem aqui sal, né? Foram só cozidos na água e sal Vamos cortar um pouco aqui, olha Em pedaços, gente Vamos cortar muito Não para você não ficar muito moído, né? Olha só, assim está ótimo, gente Olha aqui, olha que maravilha Já temos os nossos brócolis aqui maravilhosos Cortados, olha Maravilha Está ótimo, gente Vou mostrar para vocês aqui O tamanho, né? Ficou, olha só Assim, olha Tipo pedaçudo, gente Olha só Exatamente Gente, agora está preparando aqui O nosso molho delicioso Para o nosso fuzilho, gente Então temos os nossos brócolis Agora temos aqui os ovos, gente Olha só Temos aqui dois ovos cozidos E vamos cortar os nossos ovos assim também, gente Olha Vamos cortar assim, olha só Exatamente, olha aqui Sem medo de ser feliz, gente Todos os dois ovos, olha aqui Exatamente, gente Vai ficar uma maravilha dos deuses, hein? Olha só Bem Com um vinhozinho tinto Gente, já parou para pensar? Um vinhozinho tinto Esse fuzilho assim maravilhoso, né? Gente, é chorar e pedir mais, gente Vai ficar maravilhoso, olha Temos aqui agora os nossos ovos aqui Temos aqui maravilha dos deuses Que são os nossos brócolis, né? E agora, gente Aquele toque final, né? Aquele toque maravilhoso O nosso queijo Olha aqui Quatro queijos, gente Praticamente Três ingredientes Ou melhor Quatro, né? Que temos a carne picada No fogo Bem, vai ficar um espetáculo, né? Não, gente? Chorar e pedir mais Que vai ficar uma delícia Aquele vinhozinho tinto Vai ajudar bastante A compor esse prato Maravilhoso Tanto para o almoço Quanto para o jantar, né? Vamos lá Voltamos Só que o fuzilho demora Sempre mais um pouco, né? Para fazer o cozimento Por isso temos que ter paciência Paciência e paciência E a gente volta já já Porque eu quero esse fuzil A dente Vamos lá Bem, amigos Então é assim Dobrou o tamanho do fuzil Vamos escorrer o nosso fuzil Olha só Maravilha Não se vê nada Bem, amigos Agora é a hora da verdade Olha, já temos aqui O nosso fuzilho maravilhoso E agora vamos colocar O nosso molho de tomate Olha Aquele molho delicioso Com aquela carne Maravilhosa Olha só, gente Espetáculo, não é não? Olha que delícia Vai ficar aqui o nosso A nossa pasta Olha só que maravilha, hein? Fogo baixo, gente Fogo baixo Vamos mexer calmamente Olha só Lentamente Fogo baixo Bem, vocês podem ver Vocês podem observar Que dobrou o tamanho desse fuzilho Olha só o tamanho Dessas molas, gente Agora parecem umas molas, né? Não é nem um parafuso, né? Bem, olha só Gente, olha como está bonito O nosso fuzilho, gente Olha que maravilha Olha, está lindo, 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 hein? Bem, vocês não imaginam O cheirinho que está por aqui, gente Então é assim Agora vamos acrescentar aqui, olha Os nossos deliciosos brócolis, gente Olha só Exatamente Olha essa combinação de cores, gente Olha que maravilha Agora também acrescentamos Os ovos cozidos, gente Exatamente Olha só Vai tudo, gente Olha que maravilha Bem, delícia, né não? Acrescentamos também, olha só O nosso queijo, gente Exatamente, olha Foi tudo, gente Olha que espetáculo Agora vamos abaixar o fogo Deixar sempre em fogo baixo, gente Já está em fogo baixo E vamos envolver calmamente Tranquilamente, olha só Olha, gente Olha que espetáculo Olha só A maravilha dos deuses, gente Bem, vocês não podem imaginar Aqui esse cheirinho Eu estou com água na boca Confesso Que eu estou com água na boca Olha É só assim, gente É só mexer, olha só Com calma Só envolver Olha só Bem, espetáculo, não é não, gente? Agora Vamos provar Essa maravilha dos deuses Vamos lá Bem, amigos Olha só que delícia Esse é o nosso fuzilho O nosso maravilhoso fuzilho Ficou pronto Gente Que delícia, hein? Vocês não imaginam o cheirinho Que está por aqui Bem, olha só A carne picada Bem, foi tudo com restinhos Que eu tinha aqui, gente E no instante eu fiz Esse almoço maravilhoso E agora, gente Agora É aquela hora da verdade É a hora que a gente vai Provar Olha, gente Olha só o queijinho Que está aqui Uau Bem Maravilha dos deuses Olha só Bem, gente Eu já estou com água na boca Confesso que eu estou com água na boca Cheio de vontade de provar Esse fuzilho Maravilhoso Bem, valeu a pena, gente Valeu a pena fazer esse almocinho Super rápido E prático Mas antes de provar Vou pedir a vocês Que se inscrevam no canal Dê um gosto E ativem o sininho Para vocês receberem notificações Dos novos vídeos E vocês novos inscritos Sejam muito bem-vindos Aqui no canal Bem, agora eu vou provar Porque já não aguento mais Com água na boca Vamos lá Hum, maravilhoso Hum, muito bom Bem, os brócolis aqui Foi a sensação Muito bom, gente Aquele gostinho maravilhoso Dos brócolis Olha, fantástico Muito bom Essa carninha também Olha Valeu, não valeu? Então é isso, amigos Um abração Fiquem bem E até os próximos vídeos Tchau, tchau E eu vou aqui me deliciar Com essa maravilha dos deuses Vamos lá Hum, maravilha Muito bom Tchau, tchau